E hoje eu vim recomendar uma coisa muito fofa pra vocês, uma coisa muito pitica, assim, uma coisa bem louca da cabeça, que é Meow Ears Up, que é um boys love tailandês que começou essa semana, sobre um gato que vira humano. Então se você gosta de coisas esquisitas assim, assim como eu, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar sobre o que é esse drama. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês de um novo boys love que estreou essa semana e que eu gostei bastante do primeiro episódio, então eu queria muito recomendar. Nossa, o sol tá refletindo bem na minha cara. Tô brilhando aqui. É uma história de fantasia, então eu já sei que não é pra todo mundo, não é todo mundo que vai gostar de assistir. É uma historinha bem leve, assim, e bem mais levado pro lado cômico, mas eu tô aqui pra recomendar pra vocês, porque eu gosto de coisas esquisitas, assim, quando eu vejo um negócio estranho, um negócio diferentão, assim, já me dá vontade de assistir, então quando eu vi isso aí eu pensei, bem chulo de coisa estranha, eu gosto de ver. Vou assistir o primeiro episódio e valeu muito a pena de ter acompanhado e eu vou tá acompanhando esse drama... E eu vou tá acompanhando esse drama até o final, então, como eu sempre falo pra vocês, vocês já podem me seguir no meu Twitter, que eu comentei o primeiro episódio lá e eu vou tá comentando todos os próximos. E aí é que no canal eu vou fazer, depois de um review final, contando pra vocês o que eu achei desse drama, que chama Meow Ears Up, ou seja, as orelhas do Meow estão para cima. Seria uma tradução em português mais ou menos assim. E é um boys love tailandês, ele vai sair semanalmente, todas as terças-feiras. E ele sai no YouTube, tem com legenda em inglês pra vocês assistirem de forma oficial por lá, então se vocês quiserem apoiar o drama e se vocês conseguem, né, assistir com legenda em inglês, assistam pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser assistir o primeiro episódio por lá. Os episódios em português vocês encontram em fansubs, coincidentemente, o fansub que eu sempre indico aqui é o Meow, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar lá no Meow Fansubs pra assistir com legenda em português, tá bom? Vocês sempre pedem, eu tô falando aqui então pra vocês, por favor, não peçam nos comentários, porque eu acabei de falar aqui no vídeo, se você tá ouvindo nos comentários é porque você não viu meu vídeo. Bom, vamos lá, então, vamos falar sobre esse drama, que é um drama de fantasia, que conta a história de um gato que vira humano. E eu gosto de histórias assim, já teve um drama assim, que foi naquele Close Friends, que era uma história curta, eu até comentei aqui no canal, que deu até uma polêmica aí, vou deixar um card aqui em cima pra quem quiser assistir esse vídeo meu, se você não assistiu esse episódio do Close Friends, tem nada a ver com essa história aqui. Pelo que eu tava pesquisando, essa história, ela é adaptada de um mangá e de um anime, eu vi algumas pessoas falando que tem a versão anime também, e eu tentei procurar informação, mas não encontrei muita coisa. Mas assim, você nota de cara, logo que você começa a assistir, que é muito baseado num anime, porque tem toda aquela vibe de anime. Eu nem sabia disso quando eu coloquei pra assistir, e nas primeiras cenas eu já tava. Isso daqui com certeza é baseado num anime. Porque é muito tipo um anime na vida real, sabe? Assim, eles realmente, eu não sei se a adaptação tá boa, mas assim, pra mim tá aparecendo, porque realmente tá aparecendo um anime colocado em drama, assim, uma versão humanizada de um anime. Nesse aspecto, assim, eu achei interessante. Bom, e esse drama conta a história do Der Den, não sei se é assim que pronuncia, mas esses nomes... E pelo que dizia, aqui na sinopse que eu vi, fala que ele é órfão, mas eu não lembro disso ter sido mencionado no drama ainda. Mas enfim, ele mora sozinho num apartamento e tal, e aí um dia tá chovendo, e ele vê um gatinho que tá precisando de socorro, e aí ele resgata o gatinho, é um gatinho muito lindo, inclusive. E ele leva pra casa dele o gato, que a ideia dele é procurar os donos, né? É começar a procurar no dia seguinte. E aí, do nada, assim, ele leva o gato pra casa dele, e pá, o gato vira um garoto. E essa parte eu achei estranha, e ao mesmo tempo eu achei interessante, que, tipo, o garoto vira... o gato vira garoto dentro do apartamento da casa dele, e ele age muito de boa em relação a isso, ele não tem nenhum surdo sequer. Ele fica tipo, ai, eu nunca vi um gato virar pessoa. Mas assim, tranquilo, sabe? E ele começa a conversar e tal com o gato, o gato garoto, né? Pra tentar entender quem ele era, e por que ele tava perdido na chuva. Então, eu fiquei com essa dúvida na cabeça, porque não foi explicado nesse episódio. Mas se essa história se passa num universo onde esse tipo de coisa é normal, onde esse tipo de coisa existe, então, por mais que ele nunca tenha visto isso acontecer na vida dele, ele talvez saiba que é uma possibilidade naquele universo. Porque foi o que pareceu pra mim, sabe? Eu fiquei muito confusa, porque ele lidou muito tranquilamente com a ideia do gato dele virando pessoa, e eu certamente teria um infarto e um derrame se isso acontecesse comigo. Então, assim, eu fiquei muito confusa. Mas eu tentei pensar que pode ser isso, embora não tenha sido explicado, que talvez essa história se passe, sim, num universo onde esse tipo de coisa é possível. Que, pra mim, faria mais sentido se fosse dessa forma. Mas, enfim, daí ele leva o gato garoto pra lá, pra casa dele, ficar cuidando dele, né? Daí a gente tem os momentos fofos e softs, e o menino, esse dare them, ele já fica meio gamadinho, assim, no menino gato, porque ele é mó fofinho, ele é, tipo, literalmente um gatinho em forma humana, ele é todo pitiquinho, assim. E aí ele faz as coisinhas de gatinho e o boy se derrete todo, assim, ele já fica todo apaixonadinho, porque o garoto gato é muito fofo. E aí durante a noite ele tem os momentos fofinhos, ele dá banho no menino gato, eles dormem juntos, dividem a cama, ele tenta, na verdade, dividir a cama, ele não consegue dividir, porque o gato é todo carinhosinho, assim, todo de querer ficar grudadinho com ele, ele já fica meio nervoso, né? Aí eles acabam não conseguindo dormir na mesma cama, e aí no fim das contas, depois, o gato vai dormir no colo dele, só que em forma de gato, daí eles conseguem dormir, né? Aí no outro dia ele vai procurar e tal, botar cartaz pra ver se encontra os donos, né, do gatinho, daí fica aquele conflito, assim, porque ele meio que já tá se apegando, então ele meio que não quer se desfazer do gato, até, tipo, tem uma situação em que ele fala com o dono do pet shop, lá, que ele perde uns conselhos e tal, ele, né, compra comida de gato, compra caixa de areia, umas coisas assim muito engraçadas. E aí ele até tem essa situação que ele poderia dar o gato pra outra pessoa cuidar, porque não é pra ele, assim, uma novidade. Mas ele se apegou já no gato garoto, então ele não quer se desfazer, né? E até tem uma situação que é muito relatable. Eu adoro assistir esses dramas de gente que vira gato, porque pra quem é dono de gato, pra quem tem gato em casa, você se identifica muito com as coisas que acontecem. Por exemplo, tem uma situação que ele tava trabalhando, ele pegou no sono, e aí o gato viu uma mosca, e ele começou a correr pelo apartamento inteiro pra tentar matar a mosca. E nisso ele destruiu todo o apartamento do cara. E isso é muito, assim, vida real. Quer dizer, claro que meus gatos não estariam em forma humana, mas se meu gato vai atrás de uma mosca, ele não importa o que esteja no caminho dele, ele vai derrubar pra pegar a mosca. Então, assim, eu me senti representada, minha vida foi representada ali. Então, pra quem tem gato, você consegue se relacionar com as coisas que acontecem. É muito engraçado. E aí eu acredito que mais pra frente a gente vai, né, acompanhar a relação dos dois, eles ficando mais próximos. Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer no final, porque, assim, o cara ainda é um gato, né? Apesar dos pesares, ele é um gato. Então, assim, não sei o que vai acontecer no final. Sou muito curiosa. Eu acho que vai ser interessante, porque, né, como o menino, ele era muito sozinho e tal. E aí agora ele ter essa companhia dentro de casa, eu acho que pra ele vai ser importante, acho que ele vai se apegar muito. E é isso. O primeiro episódio, um pequeno resumo pra vocês, pra quem não assistiu, é esse. Se você gosta desse tipo de coisa, eu recomendo que você assista. Como eu falei, você pode me seguir no meu Twitter, e eu vou estar comentando dos próximos episódios por lá, toda semana, toda terça-feira. Se você for ver, comenta aqui embaixo comigo o que você achou do primeiro episódio. Se você ainda, se você já assistiu, né, no caso, também comenta pra mim aí, se você gostou, se você vai acompanhar. E aí daqui umas 10 semanas, são 10 episódios nesse drama. Então daqui 10 semanas eu volto pra fazer meu review final, contar pra vocês se valeu a pena ter acompanhado esse drama. E espero que continue sendo bom assim nas próximas semanas. Tenho boas expectativas sobre esse daqui. Mas por hoje é isso então, gente. E eu volto aqui com mais reviews de Boys Love pra vocês futuramente. Um super beijo, e a gente se vê no próximo vídeo.